Bom dia, hoje é sexta-feira 16 de setembro de 2016. Estou no meu 43º dia de greve de fome e peso 61,7 kg. A Operação Lava Jato chegou a Niterói. Você sabia? A imprensa de Niterói não está divulgando que é para o povo não tomar conhecimento. Mas é possível acompanhar tudo pela internet. A Polícia Federal grampeou o telefone ou os telefones do prefeito Rodrigo Neves. Isso significa que a Polícia Federal sabe de tudo, tudo, tudo que o prefeito Rodrigo Neves andou conversando através dos telefones. Inclusive se ele citou o meu nome ou os ataques aqui na minha casa quando telefonava com alguém. A Polícia Federal está de posse de todos os áudios. Eu desejo a todos um bom dia.